Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com um videozinho extra. Como vocês sabem, dia de sexta-feira é o dia que eu faço a feira e o meu orçamento aqui é bem limitado. Eu fico aí fazendo, tentando fazer um milagre com pouco dinheiro que eu tenho e eu faço a feira com 10 reais na maioria das vezes. Então vamos ver o que eu consegui comprar hoje com 10 reais na feira. Espero que vocês gostem, não deixem de curtir e se inscrever se vocês gostam aqui. Boa tarde pessoal, hoje é sexta-feira, dia de feira, mais uma semana na saga fazendo a feira com apenas 10 reais. Vamos ver o que eu consegui comprar hoje na feira com 10 reais, na verdade deu menos que 10 reais, deu 9,50. Então vamos começar por aqui, por esse pé de alface, que está bem lindão, foi 1,50. Quando eu voltei da feira ele já estava custando 1 real, então se eu tivesse esperado um pouquinho mais ainda teria economizado. Aí compramos também esses três pacotinhos, cada pacotinho foi 1 real. Então aqui temos pepino, dois pepinos, cenouras, foi 1 real esse pacote e esse pacote também de tomates por 1 real. E de frutas hoje temos goiabas, foi 2 reais essa goiaba e essa penca de banana aqui, que a Niki já está comendo, que foi 3 reais. Então gente, essa foi minha comprinha da feira dessa semana, deu valor de 9,50. Eu gostei, achei que o valor ficou bom. O que vocês acharam? Comentem aqui, não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Beijos, fiquem com Deus.